Com gemidos e palavras não podem expressar Eu levo, Pai, às minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir Sua presença no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero o Seu poder Ainda que pra Te servir Jesus, eu tenho que chorar Eu Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que eu Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar E logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como um sinal que Tu estás neste lugar Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir Sua presença no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero o Seu poder Ainda que pra Te servir Que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar Eu Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que eu Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar E logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como um sinal que Tu estás neste lugar Neste lugar Neste lugar E logo as lágrimas meus olhos vêm E logo as lágrimas meus olhos vêm